Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do sétimo ano, professor Juan. Como é que vão? Tudo bem com vocês? Hoje nós temos duas aulas, no dia 11 de maio de 2021. Onde nós temos aí hoje o primeiro horário, onde nós temos aí o segundo horário, na aula de Geografia. Onde nós temos aí hoje para trabalhar com vocês? Eu tenho na aula de 1, no próximo horário, com a turma toda, tanto os alunos presenciais como os alunos do Ensino Íbitro. Nós temos aí o livro, para corrigir a tarefa que eu passei. E agora nós vamos iniciar a unidade 2 do seu livro. Nós trabalhamos aí em quatro aulas, né? Com a unidade 1 do livro do Caderno 2. E agora nós vamos começar aí Brasil, Fronteiras e Formação Territorial. Então vamos falar um pouquinho da formação territorial do Brasil. Vamos falar como tudo se começou, uma aula que envolve praticamente a geografia e a história. Tenho aí, ó, Brasil, Conquista e Expansão. Vou montar um slide próprio para vocês, aprofundando mais o seu conhecimento dentro do seu livro. Português e Indígenas, diferentes formas de apropriação do território. A formação territorial do Brasil, analisada por meio da cartografia. Primeiramente temos aí os portugueses e indígenas. Nós temos o Brasil aí, os primeiros habitantes nativos. Dessas terras que hoje chamamos Brasil, são os índios. O verdadeiro descobridor das nossas terras. O verdadeiro habitante nativo que morava aqui antes da invasão portuguesa. Então nós temos aí o Brasil inserido dentro do continente americano. Vocês viram lá na posição geográfica aí da unidade 1 aí das aulas passadas. Vocês viram a questão relacionada aí que nós fomos a um país maior da América do Sul. Então como começou isso? Em 1492 nós temos aí onde Cristóvão Colombo descobre aí a América. Em 1500, as terras que hoje chamam Brasil, hoje, desde 1822. Porque antes chamava-se Brasil Colônia de Portugal. Os portugueses chegaram aqui nas terras aqui, vou colocar aqui para vocês verem o mouse. Aonde hoje a região nordeste, naquela época deram o nome de Monte Pascoal, ilha de terra de Vera Cruz. Iniciaram o processo de ocupação de colônia de exploração econômica das nossas terras. Ficaram aqui de 1500 a 1822, resgatando nossos recursos naturais e levando tudo para Portugal. Aqui Portugal, coloquei pequenininho aqui para chamar a atenção de vocês. Aonde nós temos aqui, onde está Portugal, o continente europeu. Onde está a Europa. Portugal é um país dentro do continente europeu. Onde aí nós fomos totalmente, tivemos um genocídio indígena. Mataram muitos índios. Portugueses, quando aqui chegaram aproximadamente 5 milhões de indígenas. Portugueses foram embora, 2 milhões de indígenas. Então nós tivemos um genocídio. O que é um genocídio? Mortes em números muito altos. 3 milhões de habitantes nativos brasileiros. Mortos aí durante o período da colonização brasileira. Na colônia de exploração econômica, nós sofremos os países desenvolvidos. Principalmente no nosso caso, Portugal. A sociedade indígena modifica a paisagem natural de uma maneira, minimamente danosa ao meio ambiente. Vivendo da caça, da pesca, da agricultura de subsistência, agricultura de subsistência, voltada para o seu próprio consumo. Quando os colonizadores chegaram à terra, recém descoberta, a paisagem natural estava praticamente intocada. Quando eles chegaram aqui, isso aqui era totalmente preservado. Aqui eu tenho o Brasil antes, a terra brasileira antes da conquista. Parte desse momento, portugueses e indígenas, comércios e navegações. Como chegou esse descobrimento? Quando os portugueses saíram, começou a expansão marítima europeia, no século XV, que começou em 1415, nós chamamos de expansão marítima comercial europeia ou as grandes navegações europeias. Então, quando os portugueses foram, ou os europeus em geral, foram à Índia buscar especiaria para levar para a Europa. Em uma dessas viagens, levaram para a Europa a peste negra, uma pandemia viral, que matou em torno de 75 a 100 milhões de europeus durante um prazo de 4 a 5 anos. Então, nós temos a Europa Ocidental, por volta de 1950, tudo se começa por aí. Aí, numa dessas rotas aí, Pedro Alves Cabral chega-se ao Brasil, com as suas expedições, vieram, atravessaram todo o oceano e chegaram até aqui, fizeram dos indígenas escravos. Os indígenas que não aceitaram ser escravos, eles matavam e automaticamente iniciou a formação, os processos do Brasil, no Brasil, colônia de Portugal, as primeiras atividades econômicas que nós vamos ter. Quando nós falamos do Brasil, vamos aqui, então, vamos aprofundar um pouquinho o conteúdo, para poder entender melhor. A Europa, no final da Idade Média, o que é a Idade Média? Do século 5 ao 15, classificado em Alta Média e Baixa Idade Média, a Era das Trevas, a humanidade dentro da Europa. E a expansão das suas cidades e do comércio impulsionou a necessidade de ampliar a busca de mais produtos em terras distantes, motivando a realização das grandes navegações. Aí eu vou ter as grandes navegações marítimas, expansão marítima europeia, as grandes navegações europeias, quando o homem europeu vai à Índia buscar especiaria para revender na Europa. A arte da navegação, a invenção das caravelas pelos portugueses, seu aperfeiçoamento, como é que eles chegam aqui nas caravelas, no nosso caso aqui, no processo de colonização, proposta por Pedro, é comandada por Pedro Alves Cabral em torno de mil caravelas em alto mar. E seu aperfeiçoamento, durante os séculos XV e XVI, pelos próprios portugueses e também pelos espanhóis, proporcionar a navegação e a conquista de terras distantes. Ocupação do território e os indígenas. Depois de séculos de ocupação e exploração econômica do território, nós vamos ter o que? Os povos indígenas foram dizimados, foram mortos, um genocídio, por meio de guerras e doenças que os portugueses trouxeram dentro do Brasil, colônia de Portugal. Os portugueses ficaram 322 anos explorando nossas terras. Se entregar a Europa inteira para o Brasil não paga 10% da vida que eles têm conosco, aqui dentro da questão do Brasil, no processo de exploração econômica. Aqui se rouba a Deus de 1500, no caso da colonização, os portugueses. Eles foram interiorizando-se pelo território e atualmente a maior concentração desses povos encontra-se na Amazônia, nós só falamos dos indígenas. Enfrentando problemas hoje com desnutrições, doenças e agropecuárias, fazendeiros, garimpeiros que matam os índios hoje brasileiros, devido aí às questões agropecuárias. Quando nós falamos de indígenas, é bom a gente lembrar o seguinte, antes de começar a falar dos ciclos econômicos da história do Brasil. Quando os portugueses chegaram a aproximadamente 5 milhões, quando os portugueses foram embora, de 1500 a 1822, e ficaram no Brasil em pé até 1889, nós vamos ter aí, eles vão dizimar de 1500 a 1000, principalmente a 1822, dizimar é matar aproximadamente 3 milhões de indígenas brasileiros. Ficaram aproximadamente 2 milhões de indígenas. Hoje eu tenho uma instituição no Brasil, que se chama Fundação Nacional de Preservação Indígena, que chama-se FUNAI. Dentro da questão da FUNAI, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí as questões relacionadas de preservação aos índios, demarcação ao território indígena. E hoje nós temos mais ou menos 1 milhão ou 800 mil indígenas. Hoje quem mata o indígena no Brasil é o homem branco, os grandes produtores rurais, claro que não são todos. Os lá na região norte, os grandes produtores lá na área, por causa de terras, por causa da agropecuária. Desmatar a floresta amazônica, onde está a maior concentração indígena brasileira, automaticamente para quê? Para poder pegar hoje em dia o que é pecuária, cana, soja, que comanda aí o desmatamento e acabando com a floresta e fazendo com que lá na frente a gente não possa ter nem chuva no Brasil mais. Então aí nós temos um pouquinho dos índios. Quando nós falamos dos indígenas, formação territorial do Brasil no estado de formato da cartografia, ocupação do território, tratado por adesivos, Portugal e do lado de Espanha, automaticamente aí somos praticamente colonizados por, nós somos colonizados pelos portugueses e os espanhóis têm grande influência no processo de expansão colonial na América, quando falamos aí latino. Então nós temos aí a ocupação do território brasileiro. Os portugueses aqui chegaram e implantam três ciclos econômicos. O primeiro ciclo econômico, Pau Brasil, que ele vai durar de 1500 a aproximadamente 1536. Quando eu falo de 1500 a 1536, nós vamos referir aí automaticamente ao final do século XIV e o século XV. Automaticamente o século 1501 faz parte do século XIV. Nós fomos descobertos no ano de 1500, onde nós temos o descobrimento do Brasil. Fazendo parte aí do século XIV, começa no ano de 1501 e vai até o ano de 1600. E a partir desse momento eles implantam aqui três ciclos econômicos. Pau Brasil, o que é que é o Pau Brasil? De 1500 a aproximadamente 1536. Por essa região eles chegam, eles vão fazer o que? Extrair as árvores do Pau Brasil, a madeira, e também para usar, para a utilização aí que nós vamos ter aí, o Pau Brasil para poder tingir roupa da cor vermelha. Mandando isso tudo para Portugal, e exploraram toda a nossa... Fazeram um intenso desmatamento. Então eles começaram a implantar a cana de açúcar. E quando nós falamos da cana de açúcar, eles foram à África, compraram pessoas humanas, como nós, que é o mesmo sangue nosso, descendente aí de africanos. Se você é branco por fora, você é negro por dentro. Se você é negro por fora, você é branco por dentro. Eu quero falar para você que você é mestiço, igual eu sou, toda a população brasileira é. Porque nós temos o quê? Aí trouxeram os africanos, começou a cana de açúcar na região Nordeste. Onde hoje chama a região Nordeste? Nessa época eu chamava Monte Pascoal e o Ilhas de Vera Cruz, depois fizeram as capitanias hereditárias, divisões de terras por lotes. E dentro dessa questão nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí, eles vão trazer os africanos na forma de escravos. Bom, a África compra pessoas humanas, como você compra um fio de computador, como você compra um mouse, como você compra um celular, mas comprando vidas humanas e torturando eles. Foram trazidos pelos navios-tombeiros, saiam em torno de 500 africanos, chegavam aqui aproximadamente 180, o resto eles matavam todos no meio do caminho, com tortura, falta de comida, eles adoeciam, jogavam eles vivos dentro do mar, vários de uma vez, 80, 100, com peso, todos afundando no oceano, todos morrendo, afogados. Fora a tortura que sofreram dentro aí, quando chegaram aqui. E dentro dessa questão, eu tenho então no Brasil, formação territorial, quando eu falo de povo, eu tenho um Brasil, dividido em índio, habitante nativo, português e africano. Então nós somos população miscigenada, mas somos uma sociedade ancialmente imperfeita. Um país que ainda existe pessoas que têm, pessoas que precisam ir para a cadeia, quando acusam o outro de racismo. Porque ninguém é melhor do que ninguém, por causa da cor da pele. O meu sangue é descendente de africano, o seu também é. E a partir desse momento nós temos o quê? Uma diversidade cultural brasileira. Onde nós somos melhores do que o outro, você pode até se calcular melhor do que o outro, pelo seu caráter, pela educação que você tem no berço familiar, pela educação que você recebe na escola. E dentro dessa questão, eles terminam aí no final do século XVI, no século XVII, começando no século XVIII, 1701, descobre e vem para dentro do interior, dentro do território hoje, que na época era Brasil colônia de Portugal, descobre as minas de Cataguases. Nosso estado, que hoje chama Minas Gerais, maior reserva aurífera do mundo. Vão extrair ouro, vão levar ouro, vão enriquecer Portugal, Reino Unido, Europa inteira. Levaram barras de ouro, ouro preto, veio o nome de ouro preto, que as barras saíam com muito lama, com muito lama sujo, porque o ouro saía preto. E a partir desse momento, eu vou ter o quê? Eu vou ter os três ciclos econômicos. A época que um escravo, na época do Brasil territorial, valia mais do que uma casa, porque na época da mineração, era ouro muito caro. Hoje uma grama de ouro é quase R$338,00, no dia 11 de maio de 2021. Aproximadamente R$339,00. Aí eles vão implantar a capitania hereditária, divisões por lotes, doar lotes para a população que aí morava no Brasil colônia, que era o quê? Era as populações controladas por eles, totalmente os indígenas, os africanos. Os africanos viviam durante o período do tráfico negrino nas senzadas. E a partir desse momento, o ouro se esgota, lá em torno de 1780, 1800, 1810. E eles vão o quê? O Brasil vai ganhar independência. O Brasil vai ser independente. Independência do Brasil. Em 1500 acontece o descobrimento, em 1822 eu tenho independência do Brasil. E em 1888 eu tenho no Brasil a abolição do trabalho escravo, decretado pela princesa Isabel. Acabou o trabalho escravo nesse país. Mas eu tenho um Brasil, quando eu falo de formação territorial, que se termina aí dentro da questão de 1822 a 18... de 1500 a 1822, mas de 1822 a 1879 eu tenho o Brasil Império classificado em primeiro reinado, período emergencial, o príncipe tinha cinco anos, e segundo reinado. Até a morte de Dom Pedro II, em 1879, 15 de novembro, decretando independência, se os malditos portugueses indo embora do nosso território, nos roubaram durante 322 anos. Ficaram aqui até 1879. O Brasil é o único país da América Latina que após a independência, a família real continua aqui. Aí eu tenho aí dentro das questões da cartografia, eu tenho essas questões aí que os portugueses formam através da ajuda dos ventos alícios, mas isso aqui eu não vou entrar em questão não. Os mapas náuticos, os primeiros mapas feitos aí para poder descobrir as terras aí, mestras navegações, as rotas marítimas, as grandes navegações, os mapas eram muito valiosos. Por que que eram muito valiosos? Nós tínhamos questões aí por trazer informações, naquela época o mapa é como se tivesse hoje um iPhone 12. Era tudo naquele período. No período que nós temos aí os primeiros mapas, não. aí eu tenho aí, descobertos, conquistas europeias, a necessidade de abastecer a lucratividade, porque eu tenho a colônia metrópica, dentro da formação territorial brasileira, e os europeus, né? Dentro da questão, não só no Brasil, no hemisfério sul, tem países na África, eles vão decretar a independência só em 1970. 1970. E dentro dessa questão intensa de resgate de recursos naturais, trabalho escravo, acabando com as pessoas afrodescendentes, fazendo delas escravas, e por causa de diamante na questão da África. Então, sempre a necessidade deles abastecer as potências europeias. Por isso que eles são ricos. Hoje, nós somos aqui países subdesenvolvidos na categoria de em desenvolvimento. Tratado de Tordesilhas, domínio português, domínio espanhol, classificado em 1494. Aí eu vou ter o Pau Brasil, depois eu tenho as campanilhas digitárias, que eu falei para vocês aí logo a logo. Aí, o que é que são a formação política do espaço brasileiro? Os portugueses foram ocupando o nosso território para além do Tratado de Tordesilhas. Aí eles entram no sentido oeste, entram aí para poder descobrir, adentrar do território e acontecer os três ciclos econômicos. Repetindo, primeiro, Pau Brasil, segundo, Cana de Açúcar, terceiro, Mineração. Aí eu tenho os ciclos econômicos, só eu tenho aí automaticamente a formação do espaço econômico do Brasil, por meio daí eu já tenho um Brasil após a independência, um Brasil que vai ganhar aí de 1822 sua independência, aí começa, surge um país que começa suas relações comerciais com o mundo, surge um país com o nome de Brasil e eu tenho nessa questão aí, primeiro na época colonial eu tenho o Pau Brasil, a Cana e o Ouro, mas após aí eu tenho a borracha na região norte, lá em 1870, 1913, trazendo intenso processo de ocupação territorial, quando eu falo aí dentro da floresta amazônica, na extração do látex. café, ele entra de 1879 a 1930, então não entra no Brasil colonial, já entra no Brasil atual, onde o estado de São Paulo hoje é o estado mais rico devido à herança da cafeicultura que está nessa região. O Brasil político, a formação política hoje que eu tenho do nosso país, região norte, centro-oeste, região sudeste, região sul, região nordeste. Ocupação econômica do território, ela vai acontecer primeiramente na faixa litorânea, faixa litorânea, onde eu tenho cidades com praias e automaticamente proporcionando uma concentração agrícola e urbano-industrial. Automaticamente vai gerar grande degradação ambiental na mata atlântica, que é a vegetação original do litoral brasileiro, que hoje eu tenho menos de 8% preservado. O resto o homem derrubou tudo para construir as capitais brasileiras e por causa da fronteira aí que nós falamos aí, soja, hoje cana e gado. Acaba com tudo para deserrubar por causa do dinheiro, por causa da questão do capitalismo, né? Hoje, infelizmente, as pessoas estão valendo o que tem no bolso. Desde a última década, do século XX, há um deslocamento agropecuário, eu acabei de falar, e indústrias para o interior do Brasil, ocupando as outras regiões do Brasil. Mas a região sudeste, devido ao estado da República, velha de 1879 a 1930, é a região mais rica do Brasil. É o estado mais rico do Brasil, São Paulo, ficando dentro da região sudeste, devido à herança do café. E automaticamente, nós vamos ter uma mudança na paisagem natural das regiões centro-oeste. Aqui eu tenho, só aqui em Mato Grosso, preste atenção no tio Juan, só aqui você tem quase 150, 200 milhões de cabeças de gado para corte, para poder exportar carne para o mundo todo. fazendo o Brasil um dos maiores exportadores mundiais de carne bovina do mundo. Tem aqui a planície amazônica, hoje, Mato Grosso do Sul, degradada ambientalmente. Eu tenho aí totalmente o Amazonas, a maior biodiversidade do mundo, totalmente degradada ambientalmente. O homem destruindo tudo por causa da questão do dinheiro. Por causa da agropecuária, agricultura pecuária. Muito bem, muito obrigado. Aguardo vocês aqui, daqui a alguns minutos, dentro da aula Zoom. Fiquem todos com Deus. Obrigado.